e aí eu tô fazendo mano só ver porque eu fico O Gusto, ah, está no Nenjo. Será que é o Gusto? O Jesus! Ele virou em mim! Virou não! Foi no Usta. Vai, me tem que me tem que me tem que me tem que me tem. Vai, nem tá no cara. Mas eu tiro a bola, volta, volta, volta! Que da puta! Dracarys, head check, head check, head check, pô! Ele não me viu aqui, mano. Vem, vem, vem Mojax, vem Mojax. Vou pra cá. De singular. Será que era o mesmo cara da mais? Será que era o mesmo cara da mais? O Demo, mano. O Demo tá em um porcento de fome. Meu Deus, ele tá me ignorando. O que ele tá fazendo, velho? Mano, eu vou embora. Me achou, me achou. Eu tô nova na foda que morreu. Vou ajudar no amigo. Abra esse cortão pra mim. Ah, ele realmente tava me procurando, mano. De explorar, de explorar. Nossa, ele tá com a Don Roche de Speed. Eu falei no início da partida, não me escutam. Acho que dá, hein? Ah, vou achar que não... Eu destruo. Ah, eu cego, eu cego. Tá aberto aqui. Tá aberto num 4. 4, 7, 4, 7, 4. Ele quer levar, mano. É base? Não chega? Chega, chega, chega. Não sei. Dá tech, dá tech. Vou tentar, vai, foda-se. Não, você não. Nossa, ele tentou me pôr no de trás. Que animal! É, 7, 7, 7, 7, 7. Pode ser, pode ser. Vamos indo. Triple, 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 triple. Passa da estrutura e nós sentamos. Dá. Um, dois, três, goa- Nice! Tch, 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 tch. Tch, 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 tch... O que é que é? Oni, oni. O cara joga- Oni, oni. O cara joga- Oni, oni, oni. Oni, oni é saco-posta. É inacreditável. O cara joga- O cara joga- Você tinha que ficar 10 minutos sem tomar hit com o Oni, mano. O cara joga Leather, né? Oni de público ainda, ruim. Eu nem tô jogando um jogo mais ruim. O cara joga Leather, toma hit. Joga todo dia. O cara comprou um monitor, tá jogando a 120 FPS e toma hit. É inacreditável. É verdade, né, minha? Tem um monitor de 140 Hz. Nossa, ele tá rápido pra cacete, mano. Eu aqui com o jogo travando, lupa uns 5 minutos. Vai tomar... Cai para isso aí, gente. Cai para isso aí. Nossa, ele veio em Bloodlust, tá? Tá entre o monitor e a cadeira. E a mesa. E a mesa, é. Teclado? Meu pau. O meu pau! O pau fica na mesa? Cacara, cara. Meu Deus do céu. Ele que viu, ele que voltou. Ele tem North Ride, mano. Por esse poder ligado e chutar o gerador. Ele tá em Stealth também. Meu Deus, ele tava em Stealth também. Olha os 5 geradores do Ghost aí, mano. Vai pra Palace. Ele veio em Stealth, eu só vi a fumaça vindo. Nossa, ele picou o seu gemo. Acende. Ele vai no Bande, Bande. Na Palace, na Palace, na Palace. Bande, Bande. Bande, Bande, Bande. Vamos pra Relant já. Nossa. Aqui no cantinho. Eu acho que você tá salvo aqui. Ele tá aqui do desconhecido. E Bande parado. O cara tá frio lá. Beleza! Fudeu, pra ver. Caralho, mano. E vai embora. Vou tomar rei. e eu vou embora em bora meu Deus como que não chegou que isso não vai salvar não é só vou trocar vai ser foda que porra foi aqui mano e ele vai ver minhas marcas vai nada ele é cego vou levantar o bojão não deu para dropar vand como não estava em tangir não é você que estava que complicou eu vou esperar o bojão se liga mas você roda para esse lado eu vou estourar ele quando eu levantar não dei eu faço de mim com estoura ele foi no novo novo e vem 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 oi 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 ele tava certo Opa! Opa! Eu tenho sprint pra lá. Ele é em você? Fale-me, fale-me. Meu Deus do céu. Ele bateu do nada no... Eu só nem trolou ele. Meu Deus, eu subi no lixo aqui. Onde tem gente pra pegar? Chegou na palha. Ele tá de coelho, eu acho, mano. Coelho? Ele tá de sunga. Ele tá sem raiz de roda nenhuma. Vou ver, galera. O pudim tá bonito, velho. Falta só desenformar. Só que só pode desenformar... Não, ele tá na geladeira. Só pode desenformar quando tá frio. Não tem cheirinho, nada. Caramba, que dead zone fugido, mano. Eu ainda não abri ele. Ele tá na geladeira ainda. Tive esperança de ver uma... Ele tá com medo do flash. com certeza não é meio spirit esse cara, velho. Oxê! Oh não, ele me achou. Ai, mano. Ele tá sentando. Ele escutando, sentando o Loki. Ixi, ele não gostou não, velho. Ele quer o Ash, mano. Ele quer o Ash dele. É a nova saga do Silvio ali. Ash versus Mario. Ele deu uma boa volta! Meu pior é cheque roninha no contato, cara. Vou pegar o pontão do 3 aqui, tá? Cadê ele? Foi no metro, foi no metro. Foi no metro. Eu, 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 eu. Eu tinha que calma. Eu, 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 eu. O Levi tá pegando o traço. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. É que eu tô rindo agora. É que eu tô rindo agora do seu celular. Hummm. Eu tô aqui na chat. Olha só, mano. Oxi! Fechou que não ia resenhar. Tô abrindo no setting. Nossa senhora. Set, set, set. Gang, gang, bro. Gang, gang. Cru, scru. Gang bang. Meto morre, guys. Quer um, está aí? Meu Deus. Desesperei. Cadê o que? Agacha, 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 agacha. Agacha. Onde é que tá faltando? Tete. Tem um aqui onde eu estava... Foi em você, Meto. Você quer um? Não, ele vai me pegar, eu acho. Eles estão a caminho. Eu tô aqui já na... Aí, está todo mundo aqui, está todo mundo aqui. Pode vir, Gus. Pode vir. Sem medo. Sem medo de tomar hit, galera. Sem medo de tomar hit, galera. Pada, eu salvei sozinho, velho. Tem. Eu tô em você. É, pode vir. Não, eu vou usar o instas-save. Você arrasa aí pra... pra ele não levar muito longe. Pegou. Ó, salvo. Bora instas-save, instas-save. Nossa, quer dizer... Tem para mim o insta-re o Procard, né? Tente que... Ah, ele vai para o meu aparte. O outro? Hum... Só bora... Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Cês, sabe, uma assista. Eles batam em um, uff. Ué! Oh meu deus! Pudeu rapaziada, ia morrer! Você tem VH algo assim? Eu tenho fé Nossa Céu! Só fé tá fraca mano, tem que rezar mais A gente pode Chama atenção dele aqui no... Portão, 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 onde foi? Voltou, voltou Talvez Ele tem dash Desenvolteu Vem alguns pra gente vir, valeu Nossa, nice, 4 escape, nice Explode e bloqueio a gente Pode a gente armar, tá ruim É eu que vou virar o... Cara, eu consigo salvar, acho que ele meteu Pô, obrigado Green, Brace, Deadman Cara, Camper de boss, hein mano Caralho, odeio Camper Me dá arraio 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 Caralho, ele sonhou, né? Caramba, que Pimper enorme Tu é podre, hein? Ele tem bambus ou algo assim Ah, ele se travando inteiro na checa Ah, ele se travando inteiro na checa Ah, ah, ah Ah Nossa, a buzão tá open Nossa, amassado Nossa, amassado Ah Ah Cadê meu pudim Ah Nossa, ele tá muito rápido Meu Deus Ah Ah Ele só deu o W Deixa eu chegar andando aqui Ele tá me travando, Bojack Não precisa salvar ou não Cheguei, cheguei Cheguei Cede aí, Gusty Cede aí Cede aí Cede aí Cede aí Cede aí Que roupa, foda-se Nossa, ele me passou Calma minha Miata, hein? Está riu o peixe da... Calma aí Nossa Ué Poxa Ele conseguiu tomar esse body block, mano? Que que ele fez, mano? Ele tava grudado no Miata Já gostei da gente Esse cara botou isso ali Olha Ele tá feito a porra Ele foi cego Cê é louco Caramba 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 Ele só tem uma memória fotográfica, mano Cara é muito bom Cara é muito bom Cara é muito bom É lá, se ele botou normal, gente Olha lá, ele tocou no cheque É louco O peixe dele foi mais clean cego do que vendo 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 Que vendo